Aê, essa daqui é pra todos os alcoólatros, para os um, as roxalômetros, essa aqui não vai longe Tudo que você acha que é, não é Solta aquele toots da toots É a fonte do funk, tá bom? Eita fio, mais um mandelão É o bloco da solteira que tá causando no baile Bloco da solteira que tá causando no baile E a loirinha bate, 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 bate Bate com vontade, a ruivinha bate Bate com vontade, moreninha bate Bate com vontade, a magrela É, também E a loirinha bate Bate com vontade, a ruivinha bate Bate com vontade, moreninha bate Bate com vontade, a magrela É também Mate, 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 mate Puta deu pro DJ White Arrocha, arrocha, arrocha Quanto mais eu sarro nela Mais a piranha se joga Arrocha, arrocha, arrocha Quanto mais eu sarro nela Mas a piranha se joga Toma, 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 toma Piranhona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Piranhona Esse é o DJ Tadeus juntamente com o DJ White Fala que é verdade, fala que é verdade Foi lá no Elimpa que tu desceu com vontade Fala que é verdade, fala que é verdade Foi lá no Amaricone que tu desceu com vontade Fala que é verdade Fala aí, pô Aí, fala aí, essa daqui é pra barulhar todas as favelas Hoje refri é liberado, é só cavalo branco pra cima Vai que nós arrumamos as cavalas, tá ligado? Mais uma sabente do Murilo Azevedo É o Biii O moleque tá pica no YouTube, porra Murilo Azevedo Perrou de São Paulo, não tem jeito O moleque tá pica, porra